Estamos de volta com o programa na mira, eu quero já aqui encerrar minha gente, infelizmente a dor do parque é grande, mas eu vou ter que partir, olha só, antes eu quero mandar um abraço pra Luane Neves, pra Caroline e pra Thalia Moraes que mandaram um recado pra mim lá no Instagram, um grande abraço pra vocês queridas, e olha só, fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. E aí